Vamos fazer esse vídeo para falar do assunto, do momento, né? A Flor Delis, né? Aquela assassina que matou o marido junto, ela estava junto com os filhos, mas toda muito louca, que eu não estou entendendo nada, para falar a verdade. Que matou os filhos, ela junto com os filhos matou o marido, né? Então, ela matou, acho que 30 tiros, eu não sei, eu não estou fora da sua. 30 tiros, acho que ela tentou envenenar o cara, né? E tudo mais. Mas eu queria falar umas coisas aqui também, que é o seguinte, muita gente está usando isso como palanque para alguma coisa, né? Primeiro, eu gostaria de que você veja que nesses dias está surgindo notícia de que padre que criticou aquela menina que foi abusada de 10 anos, né? E agora a gente tem uma pastora, né? Que cometeu crime, cometeu um crime bárbaro, um crime brutal, né? Conta o seu marido, o que você entenda é que tem muita gente dentro de igreja, muita gente, não todas as pessoas, que são o verdadeiro diabo na Terra. É a encarnação do capeta, né? E minha gatinha está meando aqui, gente. Olha que bonita, está meando aqui. Depois, quem sabe onde eu vou mostrar para vocês, né? Então, a Fondelis, esse diabo todo na Terra. Cara, é cada coisa brutal que a gente vê na internet, nas coisas, né? Então, é que você veja esse lado. Agora, tem gente que está colocando uma imagem, compartilhando no meu Facebook, que dizendo que a direita estava passando pano para a Fondelis, né? Eu falei assim, eu coloquei assim, eu tive que ler isso como forma de deboche. Só que teve gente que é muito inteligente, não entendeu que eu estava debochando dessa postagem. E estavam me criticando na internet. Então, gente, vamos ler com atenção as coisas. Agora, tem também essa galera que está usando isso como um pano para demonstrar o seu preconceito religioso com o cristão, com os católicos, com os evangélicos e com o pessoal mais à direita, né? Então, pensem bem nisso, né? Porque na família dos progressistas também tem muita coisa lá, né? Muita coisa bárbara acontecendo. Mas aí eles falam, não, mas nem todo mundo é assim e tal. É triste muito ver que as pessoas, em vez de discutirem o que essa mulher tem foro privilegiado, discutir que ela tenha foro privilegiado, lutar para que isso acabe, não, elas estão politizando alguma coisa, né? Elas estão usando métodos obscuros de narrativas para, digamos assim, criminalizar um grupo divergente deles, né? Então, é que a gente tem que entender as coisas. E isso é um crime, isso que aconteceu é um crime muito bárbaro, gente. E que se discuta também, porque é o seguinte, violência doméstica não é só contra homem, não. Ou só contra mulher, não. Homens também sofrem. Homens também sofrem nas mãos de mulheres bandidas e criminosas como esta senhora, Flor Delis. Flor Delis. E ela disse que, não sei se falou do marido, porque se desagradaria a Deus, então ela foi lá e matou. Eu acho que um dos dez mandamentos está escrito, não assassinarás, né? Eu acho que está escrito, se visarmos os dez mandamentos, se Deus tirou isso aí, me avisem, porque eu não estou sabendo. Então, é isso que é complicado, tudo isso, gente. É muito complicado tudo isso. E que as pessoas tenham um pouco mais de consciência das coisas. E que isso é bom, então, resumindo, que as pessoas não usem isso como uma espécie de propaganda, militância para alguma coisa, mas também que entendam que, tipo, tem muita gente dentro de igreja, está vestido de demônio, achando boas pessoas, mas são verdadeiros demônios. O diabo é o pai da mentira. O diabo é falso, ele é hipócrita. Então, não tem como passar pano para tudo isso, gente. É complicado. É muito complicado. Então, acho que todos nós deveríamos se juntar, em vez de ir para a rua, fazer protesto na frente do hospital, né? Como a dona Sara Giromini fez. Porque é engraçado que agora ela não apareceu para protestar contra a fã deles, né? E nem o senhor Alôno Santos. Mas que todo mundo deveria se unir para acabar com essa porcaria desse foro privilegiado. Então, é isso aí, gente. Se inscreva no canal, dê seu joinha, ative o sininho. A coisa tá feia.